Agora a brincadeira de pega, pega. Quem pega, Luiz? Corre, Luiz! Agora corre pra lá, Guilherme, pra lá. Corre, corre, Guilherme! Vai, vai! Quem vai pegar Joaquim agora? Todo mundo, corre! Vai, Luiz, pega Joaquim! Pega Joaquim! Pega Joaquim, Lu, Guilherme! Pega Joaquim! Pegou! Agora quem corre é Guilherme! Pega Luiz Henrique! Pega Luiz Henrique! Agora corre, corre atrás de Guilherme! Eita, ninguém vai pegar Guilherme! Ninguém vai pegar Guilherme! Guilherme tá muito rápido! Pra lá, pra lá, pra lá! Pra cá não, rapaz! Pra cá, Guilherme! Volta! Volta, Guilherme! Pra aí não! Eita! Foi pro corredor, Guilherme! Eita! Mas, rapaz, dentro da casa de pé sujo! E aí, meu Deus! E a aldeia? E a aldeia? Corre! Pegou! Todo mundo ia pelo meu